Bom dia, gente! Bom dia, gente! Bom dia! É isso aí, gente. Vamos tomar um café atrás depois. Bom, continuando com o meu plano de só falar sobre jogos, hoje eu vim falar de novo sobre jogos. Quem já viu, eu tenho mais os palestras aqui no canal do Guru, graças ao nosso maravilhoso Hugo, que grava e disponibiliza. Então, se você gostou, quer revisitar, quer entrar em contato, depois confere lá o canal do Guru. Procura o grupo do Guru SP Talks. Isso, Guru SP Talks. Então, começando aqui, eu vou falar um pouco sobre a minha pessoa assim que eu ligar esse passador em slide. A tecnologia é difícil. Estamos de volta, estamos ao vivo. Agora, falando um pouco mais sobre a minha pessoa. Essa aqui é a minha foto. Esse aqui é o meu nome, Wilson Narotti de Souza. É um nome meio diferente. Eu sou programador, engenheiro, como você quiser utilizar o cargo na plataforma Tech. Acho que alguém já conhece. Olá, sejam bem-vindos. Quem está aí? Chegou bem na hora boa. Então, plataforma Tech, empresa de consultoria de software, é isso que eu faço. E aí você vai me perguntar assim, cara, por que o slide não passa? Porque a gente tem que apontar para cá. Por que jogos? E eu sou um grande entusiasta de jogos. Eu gosto não só de jogar, mas também de saber como jogos funcionam. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a jogar CS 1.6, eu ficava assim, cara, como é que aquela coisa atira em mim? Como é que essas coisas... Sempre eu tive vontade de conhecer mais sobre como fazer um jogo, quais os padrões que você... Como é que você põe as coisas para funcionar, como é que você transforma imagens estáticas em alguma coisa que seja divertida para as pessoas. Então, é uma grande paixão para mim conhecer a parte interna de um jogo e saber replicar algumas coisas. E hoje eu vou falar, para não falar de Python, Unity, essas coisas, a gente vai falar sobre Ruby e a gente vai falar sobre Gozu. Você pode chamar de Gozu, Gozu, Gozu... Como o seu coração mandar, porque eu também não sei falar esse nome. Eu já tentei botar no Google Tradutor e me deu umas três formas de como falar, então, para a gente poder se entender, eu vou dizer que é Gozu, porque assim eu quero. Se você ir lá no site da Jan, do Gozu, ele vai explicar o que ela é e ela nada mais é do que um framework que ela é feito para ser super leve, ela funciona tanto para ser mais mais como para Ruby. Ela não tem algum jogo grande lançado, porque ela não se propõe a isso, ela se propõe a ser uma plataforma que você consiga prototipar de modo fácil, que você consiga aprender a fazer jogos utilizando o Ruby. Ela até diz ali, apesar de que ninguém realmente tentou fazer o desenvolvimento de indie para realmente vender o jogo, ele facilmente seria utilizado para isso, só que realmente ninguém tentou. Então, se depois da palestra você quiser ser a primeira pessoa que fez Gozu, um grande nome aí do... um grande nome de frameworks no mercado de indie, por favor, entre em contato. Para instalar é muito fácil, porque você só faz o famoso gen install, mas é claro que você tem que tratar um pouco da dependência, porque ela tem uma biblioteca da SDL 2, mas para instalar é tanto para Windows, para MacOS e como para Linux, tem lá no Wiki deles, é bem fácil. Eu consegui instalar assim, então eu acredito que outras pessoas não tenham dificuldade, porque é muito fácil fazer a instalação. E o legal de falar é que, ao contrário de boa parte das games que elas têm alguns problemas em rodar no Windows, o Gozu roda perfeitamente em Windows, então se você tem um amigo que queira estudar desenvolvimento de jogos e você acha que Ruby é uma boa opção para ele começar, roda muito bem. Eu já passei o livro para o meu amigo, ele conseguiu rodar tranquilamente em Windows, então para mim isso é um grande bônus para utilizar Gozu. Vai, beleza. Por onde que a gente vai começar aqui? E tudo, assim como ao aprender o manual de linguagem, se dá um Hello World, a gente tem que começar por algum lugar, e a gente vai começar fazendo uma janela. Então se vocês me acompanhar aqui, todo mundo está conseguindo ver o código de beleza? Aí no fundo, aí também? Estão me ouvindo também bem? Dá um joinha aí, você de amarelo aí, muito bom. Então você dá um require, no Gozu, e você faz, você herda uma classe chamada Gozu Window, que para suprimir ninguém é uma janela, e você inicializa dizendo com a largura e com a altura da janela, e para chamar de sua, você pode ver que eu não alterei o slide, porque está RubyConf ainda. Mas ok. você dá um nome seu, que eu chamei de RubyConf ali, e você embaixo manda um game, que é a classe que a gente criou, criar uma nova classe e mandar dar um show. E o resultado vai ser, quando a gente mudar o game.rb, que foi como eu chamei, a gente vai ver um show, que é uma janela. Você vai dizer, pô, legal, uma janela. Consegui fazer isso em qualquer linguagem, né? Tipo, eu pego, eu pego o meu C Sharp lá, eu dou um new application também, e aparece uma janela. o que é que eu vou fazer com isso? E aí que a gente vai começar a explicar um pouco dos conceitos por trás de um jogo, que eu acho que é muito importante entender como que um framework de desenvolvimento de jogos trabalha, porque tem algumas coisas que são padronizadas quando você revisita engines e frameworks, que é o conceito do game loop. O que é o game loop? Ele é um método que, como eu já disse, ele fica loopando infinitamente. Normalmente, o Gozoo, ele vem configurado para fazer 60 loops por segundo. Opa, cuidado com a porta. Bem-vindos. Então, dentro desse loop, sempre vai ter o processamento do input do jogador, vai ter um método em que a gente atualiza o estado do jogo, e vai ter um outro método em que a gente vai fazer a renderização do jogo. E como é que o Gozoo implementa isso e expõe essa prática para a gente? Por meio do... Ainda na classe da janela, a gente tem... A gente tem um método de update, que faz a parte do update dos nossos objetos, e a gente tem a parte do draw, em que a gente vai realmente pintar. E quando a gente fala sobre leitura de input, eu acho que eu vou ter que mudar de lugar aqui. Está difícil. Pronto. E quando a gente fala de leitura de input, a gente tem dois tipos de métodos que fazem diferença. Um que é realmente um método que você consome do mesmo jeito que o update e o draw, que ele triga uma vez quando você pressiona uma tecla, e você pode verificar no meio do update se a tecla está pressionada. Então, update, como uma pergunta, você verifica se naquele exato momento do loop a tecla está pressionada, e o button down com ID somente triga uma vez quando você inicia a pressionar a tecla. Beleza? Então, processamento de input, button down, a atualização de jogo a gente vai fazer no update, e renderização de jogo a gente vai fazer no render. Todo mundo confortável com isso? Beleza? Então, vamos prosseguir. Mas, beleza, você falou sobre teoria, você mostrou uma janela, mas você não mostrou nada que seja interessante. Eu quero ver sprites, eu quero ver imagens, eu quero ver ação, eu quero ver coisas explodindo na tela. E a gente vai começar adicionando uma imagem, que a gente vai utilizar uma classe que a Gozu expõe aqui do Image, que é para gerenciar imagens, você dá um Neo passando qual é o caminho do seu S, da sua imagem, e você atualiza para que no Draw, ele pegue aquela referência e ele pinte. Sendo que quando você manda pintar na tela, é posição X, Y e Z. E você vai perguntar o que é o Z, e o Z, se você trabalha com front-end, você vai estar confortável, porque é o mesmo conceito dos índices. Quanto menor a posição de Z, mais para trás da tela ele vai ser desenhado, quanto maior, mais para frente vai ser. Então, você consegue fazer sobreposições de imagens, pintar um fundo e pintar alguma coisa que se mexe em cima, sem que ela fique indo para frente e para trás, e dessa forma. Beleza? O doguinho entendeu. Então, aqui, pintei na posição 50-50, sendo 150 quanto maior para a direita, maior o tamanho de X, quanto maior para baixo, quanto mais aqui para baixo, maior o valor de Y. Então, está ali a minha imagem em pixel art, que meu amigo fez, não fui eu, eu não tenho essa habilidade. Beleza, vamos adicionar um texto, que é legal para você se comunicar com o seu jogador, não ter somente mais, mas ter um texto. Então, aqui, eu estou utilizando o mesmo conceito, estou pegando a classe da Gozu de fonte, e dizendo que eu quero uma fonte de 20 pixels, e eu estou dizendo para ela pintar o texto Olá, Ruby Conf, um pouco acima do meu jogador. Então, aqui, eu criei meu próprio Hello World, é um pouco mais complicado, mas é isso aí, a gente tem um texto na tela, e tem eu saudando todo mundo aí. Olá, pessoas. Aqui, eu não vou poder mostrar som, mas se você quiser fazer o gerenciamento de som, você tem duas classes, que é o sample, em que você utiliza para tocar efeitos sonoros, em que vão acontecer somente uma vez, uma explosão, o som de tiro saindo, todos esses conceitos que você somente quer que execute uma vez. E quando a gente está falando sobre trilha sonora, a gente tem uma classe chamada música, que é para realmente pegar músicas, e quando você dá um play, você pode passar o argumento se ele vai ficar loopando ou não. Se ele vai ficar, quando chega ao final, ele vai ficar se repetindo ou não. Você pode só querer que execute uma vez e deu, mas normalmente você quer que a música de fundo, ela sempre que termine o loop, ela comece outro. Tranquilo? Eu apresentei para vocês um monte de conceitos, um monte de coisas ali, mas vamos fazer algo nosso, um jogo para chamar de meu. Quando eu peguei e comecei a consultar algumas referências, tinha um jogo muito sério, era uma nave, você atirava inimigos, aquele método tradicional, sei lá, acho que vocês já viram milhares de vezes esse tipo de jogo. Então, como diz o Bob Ross, vamos fazer loucura. Quem não conhece o Bob Ross, sabe que ele pinta algumas coisas muito bonitas, daqui a pouco ele diz assim, vamos fazer uma coisa louca, ele começa a desenhar umas árvores na frente, e você diz, caramba, cara, cagou tudo, meu Deus do céu. E fica bonito. Não me pergunte como. Procure no YouTube depois. E baseado nesse meme, eu me considero muito mais um desenvolvedor back-end do que realmente um front, então, tipo, quando você diz, tem que alterar o float, tem que botar o texto lá no canto superior, eu digo assim, eu preferia não. Eu gosto de código, eu tenho um pouco de medo, mexendo nessas coisas da React, componentização, essas coisas, não entendo. Prefiro ficar um pouquinho longe, CSS também. Eu criei o meu conceito de jogo em que eu atiro e destruo várias ferramentas de front-end. Então, no maravilhoso ou terrível mundo do NPM, várias ameaças, inclusive o terrível Internet Explorer, quem já trabalhou com o Ebb, na época do Internet Explorer, vai saber o quão terrível ele era. Então, quem quiser dar uma olhada depois, no código, por favor, tá no meu GitHub lá, dá uma conferida. E a gente vai começar, simples, porque é uma janela, como eu já falei, nada diferente, em que eu chamei meu jogo de back to end, uma piadinha horrível com back end. Então, eu só declarei uma classe de cena para ser a minha janela, e eu peguei, eu peguei e criei uma classe de jogo, que é onde eu vou deixar toda a minha lógica que é referente ao jogo, que não seja a parte de render, de utilização. E o único que eu estou dizendo para ele, no método Draw, é desenhar alguma coisa. Só que, beleza, o que é essa coisa? Na minha classe de jogo, eu inicializar, eu pego e carrego o meu plano de fundo, e eu realmente mando desenhar o meu background na posição zero, que eu quero que ele ocupe a tela inteira. Então, quando a gente rodar de novo, a gente vai ter somente um grande NPM. Você pode dizer, beleza, agora é uma janela colorida, não tem nada de mais de novo. Novamente, eu consigo fazer isso com qualquer coisa. Então, a gente vai adicionar o jogador, que no caso sou eu, pode ser vocês, vocês podem pegar uma foto ali, só sobrepor ali no código e chamar de seu também. Então, o jogador nada mais é do que uma imagem que se movimenta. Então, eu só peguei e criei uma classe para o meu jogador, eu carreguei, eu sempre vou utilizar aquela referência de janela, para caso eu precisar fazer algum cálculo que dependa da minha janela ou ler algum input da minha janela. Então, já deixo a referência para não ter que ficar buscando por outros métodos. Então, é muito mais fácil se você já passa essa referência no initialize para que ele sempre conheça as dimensões do seu jogo. Eu centralizo ele no meio da minha tela e eu quero que ele fique aqui embaixo na tela. Então, eu faço alguns cálculos só para considerar isso e, de novo, quando eu mando pintar não é nada diferente, só passa um XY e eu digo para ele pintar no Z index acima da minha imagem de fundo. Então, quando a gente rodar, opa, não é isso. Ah, beleza. a gente tem que criar nosso jogador na classe do jogo porque ele só é uma classe jogada então a gente pega e faz uma instância que a gente só que é uma instância única do nosso jogador enquanto eles estão jogando. A gente pega, cria uma classe nova e manda ele pintar na tela. Então, quando rodar vai aparecer ali bonitão ou não, depende. Na tela, só que ele está parado, ele só não faz nada, nada acontece feijado. você pode apertar qualquer coisa no teclado e ele vai ficar estático ali, né, blasé e dizer assim, não vou me mover. Por quê? Por que a gente não mandou ele fazer isso? Então, a gente vai movimentar ele, que é a parte divertida, que é quando você pode realmente fazer coisas com o seu jogo, que você não vê só uma pintura ali, não é só um quadro, porque isso aqui é um quadro de pixel art, né? Não estaria no Louvre? Não, mas é um quadro. Então, adicionando movimento, a gente vai pegar e alterar a nossa classe de jogador e no meio do método de update, que é o método que a gente atualiza o estado do jogo, a gente faz uma pergunta, se o botão, se a seta para a esquerda estiver pressionada, ele vai se mover para a esquerda, se a seta da direita estiver pressionada, ele vai se mover para a direita. O que é se mover para a esquerda e para a direita? É a gente mexer no X, que é o atributo ali do nosso jogador. Então, toda vez que ele tem que se mover para a esquerda, eu diminuo três pontos, toda vez que ele tem que se mover para a direita, eu adiciono três pontos, que são pixels. Eu tenho que dizer para o jogo que agora o jogador tem que ser atualizado, então, vocês vão ver bastante coisas de eu fazendo isso, de eu só chamando, só dizendo para referência, você tem que agora atualizar isso, você tem que desenhar isso. Então, são conceitos que vocês vão ver muito e eu deixei aqui só para deixar claro que essas coisas acontecem e elas têm que ser adicionadas no nosso jogo. Então, no update a gente faz isso e agora que a gente tem uma atualização do jogador e uma atualização da tela, a gente tem uma atualização de setion, que a gente tem que chamar muitas atualizações. Então, agora, a nossa cena também chama atualização do nosso jogo e quando a gente pegar e rodar, a gente vai ver a minha cabecinha movendo de um lado para o outro. Apolgante, mas nem tanto. Agora, a gente vai atirar, o pessoal gosta de atirar em videogame, 90% do nosso jogo a gente atira em alguma coisa e como eu não gosto do front-end ali, brincadeira, gente, não se ofende. eu vou começar a atirar coisinhas para lá e para cá. Como é que a gente faz para atirar? A gente precisa primeiro criar a nossa bala que nada mais é do que uma imagem que se move. Esse é um conceito recorrente. Tudo aqui é uma imagem que se move de alguma forma. Então, a gente não tem leitura de input, eu quero que a cada loop que ele fizer ele se mova para cima da tela, então eu estou diminuindo o meu Y da minha bala e eu utilizo como referência um XY inicial porque eu quero que saia do jogador, eu não quero que ele saia do limbo, eu quero que saia com a referência do jogador e pintar é a mesma coisa. Beleza? Todo mundo entendendo até agora? Então, tá tranquilo. Vai, passar aqui. E a gente precisa expor os atributos do nosso jogador para que a gente consiga acessar isso no meio do jogo, que o jogo vai gerenciar essa parte de criação de bala, então a gente precisa expor e não deixar somente como interno e como privado, a gente precisa que outras classes vejam esses dois atributos para que elas saibam lidar. Então a gente passa para cá e como balas podem ser atiradas várias vezes, a gente não vai criar somente uma referência, certo? E a gente quer conhecer todas as balas que tem no nosso jogo porque a gente vai ter que atualizar elas, então eu crio um vetor aqui para a gente poder armazenar nossos objetos de balas no button down, se lembra que o button down aqui como um método ele somente, eu quero que ele pressione cada vez que ele quiser atirar e não somente deixar pressionado e eu digo para o jogador atirar e o jogador atirar nada mais é do que criar uma bala inserindo o vetor utilizando a referência como ponto x e y do nosso jogador. Então aqui no update do jogo e no draw eu vou iterar sobre todos os elementos do meu vetor e eu vou dizer para eles se atualizarem porque as balas tem que andar e eles vão ter que se pintar na tela porque toda vez que você passa de um loop e a tela é limpa e você tem que pintar tudo de novo. E no final a gente vai ter o eu atirando mini rubis. Divertido, né? Isso. Gosto quando as pessoas pegam a referência. Só que agora a gente está atirando nada, né? A gente está atirando em alguma coisa e a gente não tem nada para atirar. As pessoas querem alguma coisa para atirar, é um alvo na sua vida. Assim como na sua carreira você tem que ter um foco, alguma coisa que você almeja. E a gente almeja destruir essas tecnologias de front-end. Então, eu crio uma classe de inimigos. Aqui como eu tenho sete variações de inimigos, eu estou dizendo para ele escolher uma de forma aleatória por meio do handle. Entre um em sete para ele carregar uma das minhas imagens. Eu quero que ele sempre esteja no topo da tela mas em uma posição aleatória no topo da tela. Então, eu dou um random ali para que ele escolha uma posição aleatória e não seja algo previsível. Não sei se você possa deixar seu jogador parado no meio e atirando e você ganhar vários pontos. Então, o update, a mesma coisa da bala só que na direção contrária. Em vez de subir, eu quero que ela desça na tela. Então, eu estou incrementando o meu Y e eu estou pintando na tela. Normalmente, vocês vão ver muito sobre esse draw ali de forma simplificada. Eu vou começar a não falar mais sobre ele porque eu acho que já é uma coisa que a gente já botou dentro dos nossos corações. O draw, ele serve para pintar coisas na tela. Então, novamente, eu posso ter vários inimigos. Então, normalmente, cria um vetor e lá no update eu adiciono um código para que ele crie um novo inimigo se dever criar um novo inimigo. Criar um novo inimigo é, novamente, enfiar num vetor uma nova instância de algum objeto. E aqui eu testo de uma forma que parece, a probabilidade parece baixa, mas como a gente está fazendo 60 loops por segundo, a probabilidade de um random de entre 1 e 100 ser menor que 3 é alta. Vocês vão ver no final que tem momentos em que aparece muita coisa e tem momentos que aparece pouca coisa, mas isso tudo é um comportamento que eu fiz para ser simples. Certo? Então, novamente, atualizamos e pintamos os nossos inimigos agora na tela porque eles são objetos que a gente tem que considerar agora para pintar na tela e agora começa a chover um monte de coisa na tela. Mas agora a gente vê um grande problema porque a gente vê a imagem indo para cima, a imagem indo para baixo e nada acontece. A gente não está efetivamente destruindo. A gente só está fazendo chover. com o nosso objetivo destruir. Acho que é o famoso tem que acabar o front-ange. Então, vou só ter que explicar uma coisa que a gente vai ter que considerar começar a considerar que é o raio da nossa imagem que como as nossas imagens elas são quadrados elas têm o mesmo também de altura e largura eu utilizo qualquer parte da imagem para fazer um cálculo para ele considerar metade do tamanho da minha imagem para que eu crie um raio em volta. Então, nessa primeira imagem a gente vê um exemplo que eles não estão colidindo e aqui a gente está vendo um exemplo em que as duas imagens estão colidindo. Certo? Porque quando a gente tem somente o XY ele é somente um pixel e para o jogador ele é muito mais do que um pixel ele tem toda a imagem em volta daquele nosso pequeno pixel. Certo? Então, em todas as classes que tem uma imagem eu vou começar a adicionar esse atributo chamado raio em que eu pego eu pego algum eu pego a largura da minha imagem divido por dois só para começar a fazer os meus cálculos e eu começo a considerar isso também na parte de pintar. E daí eu sempre quero que o XY seja o centro do objeto e que eu pinte em volta disso. Então, para checar esse tipo de colisões a gente vai ter que expor também dois atributos de XY e o raio também para que a gente consiga verificar. E aqui o código vai estar pequeno mas vamos lá comigo acredita no que eu estou falando. Lá no método de update a gente adicionou um método para checar as soluções com inimigos e a gente está iterando sobre todos os inimigos e todas as balas e a gente está chamando um método que eu criei aqui embaixo que se chama estão colidindo passando um inimigo e uma bala e se ele estiver colidindo eu deleto os dois do array que daí eles não existem mais para meios do jogo. Eles não vão ser mais pintados e eles não vão ser mais atualizados. Então, o método de colisão que eu passei nos meus dois objetos eu utilizo um método da Gozu chamado distance em que eu passo dois pontos e ele me diz qual a distância entre esses pontos. Então, a distância considerando se ela for menor do que a soma dos meus raios dos objetos quer dizer que eles estão exatamente colidindo como aqui a gente pode ver na imagem. Certo? Que a gente tem uma sobreposição então quer dizer que a gente está esses dois objetos estão se colidindo. Então, à medida que a gente vai realmente atirando e acertando coisas eles vão sumindo da tela. só que as coisas só somem e a gente gosta de algo a mais. Então, vamos adicionar umas explosões aí só para deixar as coisas mais interessantes não fazer somente objetos sumirem do nada. E a explosão tem um conceito diferente porque ela não é uma imagem estática ela é uma animação é o que a gente chama de folha de imagens ou Sprite Sheet se você for procurar em inglês em que você tem uma sequência de imagens que quando elas começam a ser atualizadas e trocadas elas dão uma impressão de movimento. É a mesma técnica de como a gente vê de como o cinema foi feito então você pega e passa imagens em uma velocidade tão rápida que dá uma sensação de movimento. Ok? mas beleza eu só sei carregar uma imagem até agora eu só mostrei uma classe do Gozu até agora como é que eu faço isso? É simples a gente utilizando em vez do new a gente dar um load tiles a gente passa o caminho da nossa Sprite Sheet e qual é o tamanho das imagens novamente a gente está trabalhando com quadrados aqui então todas elas tem o mesmo tamanho a gente de novo calcula o raio eu passo uma posição x e y eu digo para ele começar no frame 0 daquela minha animação e eu não tenho atualização de estado só tenho uma atualização de desenho que eu pergunto que enquanto eu não tiver finalizada a minha animação eu vou eu vou pintando qual é o Sprite ou qual a imagem atual que eu deveria fazer e eu passo para a próxima animação o conceito de finalizada é quando eu já rodei por toda a minha animação porque eu quero que a explosão só ocorra uma vez beleza novamente o draw só alterei para considerar o raio da imagem e a gente vai adicionar isso lá na nossa verificação de colisão toda vez que o inimigo e uma bala estiver colidindo além de destruir os dois do array a gente vai criar uma posição uma explosão na posição do nosso inimigo XY e manda a gente está mandando pintar também as nossas explosões então quando a gente começa a destruir a gente faz o Michael Bay muito feliz porque o Michael Bay adora explosões quem não conhece o Michael Bay Transformers você vai ver que ele é uma pessoa que realmente adora explosões então a gente está deixando ele um pouco mais feliz pode ver que é algo muito rápido você pode deixar essa imagem essa animação um pouco mais explícita controlando a velocidade de como está sendo executado mas vai do seu coração querer eu acho que assim está satisfatório para exemplificar o que a gente está querendo fazer aqui certo? a gente está criando muita coisa aqui a gente está criando várias balas vários inimigos várias explosões e a partir de um momento isso vai começar a pesar na memória porque são muitas coisas para iterar são muitas explosões muitos inimigos muitas balas e muitos desses objetos nem estão visíveis para o nosso jogador então a gente não precisa mais atuar em cima deles então a gente vai fazer um pouco de faxina aqui no nosso jogo em que a gente tem essas três classes de vetores que a gente sempre está iterando em cima deles e a gente vai adicionar um método no nosso inimigo na nossa bala que é para verificar se eles estão fora da tela está fora da tela para um inimigo ele está muito abaixo do nosso jogador isso aí ele não gostou e uma bala está fora da tela ela está muito acima do ponto inicial da nossa tela então esse é o tipo de objetos que a gente não quer mais nos nossos vetores então a gente vai adicionar três métodos aqui para limpar os inimigos as balas e as explosões e a gente vai rejeitar todos os elementos no nosso vetor que estejam fora da tela e todas as explosões que já estejam finalizadas porque a gente não está pintando as explosões mesmo então não faz sentido a gente mantê-las nos vetores todo mundo me bota agora todo mundo está comigo tem alguém com sono lá atrás está tudo bem? ok então a gente vai a gente tem tem explosões a gente tem tem inimigos tem bala tem pô a gente está fazendo um monte de gente feliz mas e aí a gente nunca perde um jogo que nunca perde você cansa né a não ser Minecraft que por algum motivo você adora voltar naquele jogo mas ok não estamos julgando ninguém aqui se você joga Minecraft fica feliz mas eu vou adicionar o jogo é meu eu vou adicionar um sistema de vidas porque eu quero beleza? então eu começo com quatro vidas e no update além de checar por colisões com inimigos eu estou checando de colisões inimigos com o jogador eu vou só iterar em cima de todos os meus inimigos eu vou utilizar o mesmo método de checagem de colisão se está colidindo o meu inimigo atual com o meu jogador eu perco uma vida e eu deleto o meu inimigo para que ele não colida de novo com o meu jogador e é sempre importante dar um feedback então voltando àquele conceito do fonte aqui eu estou criando uma fonte de 30 pixels e eu estou desenhando na tela numa posição confortável para o meu jogador que o quantidade de vidas que ele tem para ele saber se ele pode ser usado ou não quando está jogando então você vê que nas colisões eu estou perdendo vida só que eu chego a zero e nada acontece é isso vamos deixar assim por enquanto a gente tem a gente tem vidas o que importa o que importa é viver pode ser a sua coitada de vidas é negativa então a gente vai adicionar mais uma coisinha antes de a gente se preocupar em finalizar o nosso jogo que é adicionar um motivo para o jogador jogar que é a pontuação você faz comparação de pontuação com seu amiguinho e é divertido competição saudável competição saudável nada de ser tóxico então a gente inicia o nosso score com um com zero e toda vez que uma colisão de uma bala com um inimigo é feita a gente adiciona mais 100 pontos para o nosso jogador então e a gente vai pintar novamente isso na tela só que em vez de pintar lá embaixo a gente vai pintar lá na parte de cima para que a informação não fique confusa então no final a gente vai ter algo assim que a gente começa a destruir a gente vai perdendo vidas o mundo é bonito agora a gente tem que finalizar no meu mundo o jogo tem que finalizar é a escolha que eu fiz eu não vou deixar meu jogador para sempre eu quero eu quero botar uma tela muito grande utilizando todos os meus conceitos de programador back-end como é que eu vou fazer isso eu vou botar textos na tela assim como eu boto o texto no meu terminal nada de imagens bonitas essas coisas vai ser só texto gente zero expectativas então o que eu estou fazendo aqui eu estou criando uma tela de finalização que é basicamente igual a parte ali do jogo só que em vez de gerenciar todo aquele negócio mais a tela de finalização eu somente peguei tudo isso e movi para uma nova tela para que a finalização fique em uma classe separada então aqui eu estou dizendo que as tecnologias do front-end foram demais para o jogador e eu estou avisando qual o score final e quando eu iniciei essa tela eu tenho que passar o score só que eu não sei como é que é o score então de novo eu vou lá no jogo e eu vou ter que expor um atributo para que eu consiga acessar essa informação da minha cena e lá no meu gerenciador de cenas eu adiciono um método de transição para que eu possa chamar passar um símbolo dizendo para onde que ele tem que transicionar quando ele inicializa em vez de criar uma classe lá do game eu estou utilizando o mesmo método ali de transição eu digo quando eu passo um símbolo chamado jogo ele cria uma classe de jogo e joga para a minha variável lá do current scene e se eu passar um end ele vai eu ler a minha cena atual como é que eu trabalho com duas cenas só eu tenho certeza que eu só tenho uma transição do meu jogo para o final então eu posso fazer esse tipo de leitura aqui de forma de forma livre se você achar um jeito mais legal de fazer faz também não está aqui para julgar então como é uma transição simples eu estou optando por essa abordagem e lá na atualização do jogo eu pergunto se o jogo finalizou e se ele finalizou eu vou mandar fazer a transição para a minha tela de final o que o jogo está finalizado é a quantidade de vida ser menor ou igual a zero como vários inimigos podem colidir no mesmo momento então eu só estou adicionando ali um pouco mais de uma verificação para que para que seja menor ou igual a zero se for igual a zero e ter dois inimigos colidindo ao mesmo tempo pode dar ruim então vamos jogar um pouco safe aqui e também eu quero uma opção de que ele reinicie o jogo que ele não tem que fechar sempre o jogo e rodar então eu só adicionei lá embaixo para falando aperte qualquer tecla para iniciar o jogo e quando você aperta qualquer tecla ele vai lá e manda fazer a transição de novo para o nosso jogo então você vai você vai vendo ali você vai destruindo algumas coisas você vai perdendo umas vidas meu Deus né muito bonito agora você sabe porque eu sou backage e aí a gente tem um jogo palmas para o jogo é um jogo divertido talvez é um jogo com um tempo de vida claramente não você vai jogar você vai cansar de ver minha cara a piadinha a piada não é o que vai manter esse jogo vivo ele somente fiz aqui para eu poder explicar essa essa lib mas é um jogo completamente um jogo tem início meio fim a gente faz coisas então certificado de jogo para ele eu acho que não tem muita coisa ruim por lá beleza agora se com esse simples jogo eu poder ter captado a sua atenção e você chegar em casa assim vou fazer meu jogo se empolgou você pode fazer o jogo do cachorrinho também não sei o cachorrinho que busca a bola o que o seu coração mandar aí você começa a fazer e você vai me perguntar onde é que eu posso aprender mais coisas sobre sobre o Gozu onde que eu que eu pego e levo meus talentos ao máximo com esse framework você pode começar a estudar por meio da wiki da própria Jan tem um tutorial bem simples e bem legal de fazer que também está no meu github se vocês quiserem ver o produto final eu twittei eu fiz várias referências com com o David Bowie porque é uma matemática espacial é um jogo legal tem estrelas e tem uma nave que se mexe então é ok para você começar a aprender o funcionamento realmente da Gozu tem a palestra do Potix que está lá no fundo que você pode também ver lá no canal do Guru SP Talks ele diferente de mim é uma pessoa que não tem medo do live code então ele ele fez live code e assim é o jeito dele de viver o meu eu prefiro trazer as coisas já prontas é legal que ele faz o Snake Game então é um pouco diferente do que eu fiz aqui agora mas também é um jogo muito conhecido e se você ver em outros frameworks provavelmente vai ser o ponto inicial que alguém vai te mostrar como que uma biblioteca se comporta então é muito legal eu recomendo vocês verem e falando de Talks também tem Talks de pessoas em outros Rubiconfs em outros lugares que fazem coisas muito mais malucas do que eu aqui tem pessoas utilizando biblioteca de física com outras coisas então tem até um universo inteiro aí de pessoas falando sobre sobre Gozu e fazer jogos com Rubi passou? se você quiser ver o que a comunidade está fazendo tem um pequeno showcase lá que infelizmente não é muito atualizado mas tem projetos bem interessantes de pessoas que estão fazendo coisas com Gozu tem até um um cara que utilizou para fazer um mini filme que é bem interessante você roda e só assiste se não tem interação né passou? se você se interessa por ver como é que eu testo essa coisa também tem eu achei esse cara que começou a fazer TDD com Gozu tem infinitas partes ali eu não cheguei a olhar ele todo é bem cru é tentativa e erro ele vai comentando por cima infelizmente isso é em inglês então se barreira for linguagem é uma pena tem esse livro que eu utilizei como referência para a palestra que foi naquela primeira imagem lá da espaçonave atirando em coisas eu tirei desse livro eu consegui um acesso gratuito de 10 dias por meio da O'Reilly que você vai no learning.org e você tem um período ali para testar durante 10 dias o livro está lá se alguém quiser se interessar ele te mostra como fazer 3 jogos simples e um utilizando uma de física que eu eu achei que fugiu um pouco do escopo então não trouxe o negócio de física mas é interessante porque ele facilita muito sobre o esquema de colisões que a gente está conversando aqui tem uma comunidade no Discord que tem pessoas fazendo coisas bem bacanas eu estou lá sempre conferindo o que o pessoal está criando e o pessoal é meio maluco assim eles gostam de criar umas coisas muito bacanas então é legal a troca de experiência que tem ali no Discord deles e bom a gente chegou ao final dessa palestra eu espero que tenha sido agradável para todo mundo que tenha sido uma boa não gostou espero que tenha sido agradável para todo mundo e muito obrigado pelo tempo de vocês quem quiser entrar em contato comigo está aí o meu Twitter está aí o meu e-mail e se quiser ver a palestra está lá no meu speaker deck então valeu gente comentário perguntas vai pode como é que é chegou a ficar na pvd não eu não não cheguei nessa nessa parte mas o o que eu vi ali do cara fazendo é utilizando é utilizando o rspec então já é conhecido para quem já mexe já é quem mexe com rails e ele basicamente faz as mesmas coisas de testes unitários eu só realmente não vi ninguém fazendo teste de integração vendo o teste o jogo rodando eu desconheço como alguém faria isso sim eu conheço outros frameworks para outras linguagens que eles já já te dão suporte para você escrever esse tipo de teste tem uma acho que em C++ tem uma uma biblioteca feita por um brasileiro que é a Halley que ele já já te dá todo todo o contexto para você testar também renderização sei lá do fundo como é que é os builds que as formas de empacotar que eu encontrei para a Gozu são somente por meio de executáveis e me parece que ele não tem suporte ainda a gerar jogos para celular mas se você quiser pedir para a comunidade talvez talvez alguém com bastante contexto possa ajudar a resolver esse problema isso eu vou vou mostrar aqui só um instante ele roda dessa forma dessa forma aqui por meio de janela ele não vai no navegador eu acredito que você tem opções melhores utilizando uma uma livre tipo phaser para javascript mesmo que é que é feito acho que qualquer coisa que tente emular isso não seria uma boa ideia na Gozu o procura aí no Google e por Dragon Room há uma biblioteca que tem do pessoal de Novo de Mojo e eles fizeram em vizinha que dá para fazer isso só que ela é paga está 50 dólares mas eu acho que ela faz esse de transferir de poder rodar e até mesmo não buscaram o criador do SDL eu achei bem interessante essa imagino que o seu jogo assim portado com o outro não deve ser muito difícil não porque ele não tem tanta dependência de coisas até o você não está usando o engine nem nada você está bem no level eu desconhecia dessa é interessante apesar de você paga eu acho que pelo trabalho que os caras fizeram de pensar em rodar no iOS no Android provavelmente se você quer ter o seu jogo acho que não é bancada sim é 40 dólares não é um muito muito fora do que você vê praticado em outros endos porque geralmente na área de games é assim as coisas mais profissionais você acaba tendo que pagar as coisas open source são um pouco mais índia um pouco mais não tem a qualidade você tem a godou que é open source mas tem alguns você tem para fazer alguns tipos de esporte você vai ter que precisar de uma consultoria para você saber realmente exportar agora por exemplo o Unity e Unreal são gratuitos e eles te cobram só um pequeno ofício se o jogo passar disso mas se você realmente quiser 40 dólares não me parece um valor muito alto se ela se propõe a poder exportar para esse tipo de conteúdo qual? a forma de identidade componentes não não sim É interessante de ver também, mas é outra pegada. Sim. Não, não cheguei a mexer. Eu não vi nada para o Rubikamente. O que você quer dizer? Quando você nasceu o Rubik? Oi? Um jogo desse demora, não mais do que duas horas, se você já tem o conhecimento. Eu demorei muito mais porque eu estava montando a palestra e escrevendo ele ao mesmo tempo. Mas entre duas horas, no máximo, acho que você tem um jogo pronto da forma como eu fiz aqui. Mais alguém? Ok. Palmas finais.